Olá, pessoal! Vamos a mais um quadro do nosso podcast, vídeo podcast, Daniel Toledo Lê. Vamos a algumas notícias que eu separei aqui pra vocês, que podem ser extremamente importantes, principalmente nesse momento em que nós estamos. Vamos lá, um resumo das notícias mais importantes dos últimos dias. Primeiro, o petróleo ultrapassa 100 dólares o barril, enquanto a Rússia ataca alvos. Em toda a Ucrânia, gás natural e metais disparam. Como o ouro, por exemplo, nós vimos aí o ouro subindo absurdamente, a tendência é que suba ainda mais, porque a gente sabe que o ouro, historicamente, é um dos meios mais seguros e mais sólidos pra que as pessoas façam investimento, principalmente culturalmente as pessoas gostam muito de fazer esse tipo de investimento. Se vocês forem olhar ali, em alguns países, principalmente do Oriente, é muito comum as pessoas terem posses de diamantes, ouro, dentro de casa como reserva financeira. O barril do petróleo, o Brent, que é o mais comum, quem sabe, quem mexe com bolsa de valores sabe disso. A principal cotação da commodity, que é utilizada pela Petrobras, saltou quase 7% logo após a ordem do presidente Vladimir Putin invadir as instalações da Ucrânia. O gás natural chegou a subir em torno de 40% na Europa. O gás que na Europa já vem subindo há muito tempo, desde que começou essa tensão entre Rússia e Ucrânia. Muitos países na Europa, como a Alemanha, como a França, dependem do gás russo, tiveram aí sim um aperto muito sério dentro da economia. Algumas empresas até ameaçaram sair da Alemanha por causa dessa falta de abastecimento energético. Isso gerou uma crise interna muito grande ali. Uma situação que já estava sob estresse, porque os suprimentos de petróleo não têm dado conta da demanda pós-Covid do mundo inteiro, onde nós tivemos uma retração durante a pandemia e agora muitas empresas querem recuperar o tempo perdido. E a demanda por energia tem sido altíssima em vários lugares do mundo. A gente vê que hoje a China tem um grande problema, a Alemanha está enfrentando esse grande problema, Estados Unidos vem contemporizando essa situação para evitar que se torne um problema. Então muitos lugares do mundo já vêm sentindo esse tipo de falta de demanda energética, obviamente jogando o preço dos derivados de petróleo lá para cima. Segundo ponto, Putin lança ataque contra a Ucrânia, que cita a invasão total. Crise que iniciou em 2014 faz com que o mundo peça para o presidente russo reconsiderar as suas ações. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, ordenou um ataque contra a Ucrânia e as explosões foram seguidas e registradas em diversas cidades fora das áreas separatistas do Dombáss. A ordem marca o momento mais grave da crise entre os dois países desde 2014, quando os russos anexaram a Crimeia e conflitos separatistas se instauraram nas áreas de Donetsk e Lugansk. Em seu pronunciamento à rede de televisão, Putin afirmou estar protegendo separatistas e que o plano não incluiria ocupar a totalidade da Ucrânia. Mas mandou o recado bem direto, dizendo que quem intervir no país vizinho vai pagar as consequências, mirando os Estados Unidos, a quem eles acusam de terem ultrapassado a linha vermelha ao não atender os pedidos de segurança russos e inserir a tentativa da inclusão dos ucranianos na organização do Tratado do Atlântico Norte. Por outro lado, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmitry Kuleba, afirmou que a ação russa é a de mais larga escala e esta é uma guerra sentenciando que seu país se defenderá de qualquer ofensiva e vencerá. E lançou ainda um desafio. Em suas palavras, o mundo pode e deve parar Putin e que o momento de agir é absolutamente agora. Quem também condenou as ações foi o presidente do Conselho Europeu, Carlos Michel, que em conversa com o líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse condenar com a máxima firmeza a injustificada agressão militar da Rússia contra o seu território. Zelensky, por sua vez, também fez pronunciamento dizendo ter rompido com Moscou e convocou a população russa a protestar contra os ataques. Ele sugeriu também a criação de uma coalizão anti-Putin com sanções imediatas. O G7, bloco dos sete países mais industrializados do mundo, deve se reunir ainda nesta quinta-feira, dia 24 de fevereiro, para se posicionar e decidir sobre novas sanções contra os russos. E quem também se manifestou foi o chanceler alemão Olaf Scholz, dizendo que as sanções ocidentais garantirão que a Rússia pagará um preço amargo e alto pelo grave erro cometido com ataques, o que considera também ter colocado em risco a ordem e a paz no continente europeu. Bom, nós temos visto muitos ataques acorridos de ontem para hoje. Nós vimos muitas pessoas, infelizmente, perdendo a sua vida. Hoje, os números oficiais são de 170 pessoas, 170 civis, não incluindo os militares, dentro dessa situação, dessa atuação russa. E isso é um grande problema mundial. A gente vê aí que existe muito mais questão pessoal envolvida do que efetivamente política ou efetivamente a necessidade de proteção do território russo. Terceiro ponto, a Embaixada Brasileira em Kiev pede em comunicado aos cidadãos brasileiros para que fujam da Ucrânia se puderem. A Embaixada do Brasil em Kiev divulgou uma nota na manhã de quinta-feira, dia 24 de fevereiro, com novas instruções para os cidadãos brasileiros que vivem no país após a invasão da Rússia e o registro de novos ataques militares em várias localidades no início da madrugada. A recomendação é para que os brasileiros que possam se deslocar usem os meios necessários para sair do país e se dirijam ao oeste da Ucrânia. Façam isso o quão logo possível, recomenda o embaixador. Anteriormente, a orientação era apenas para que os brasileiros evitassem as províncias ucranianas de Donetsk e Luhansk, que tiveram a sua independência reconhecida pela Rússia no último dia 21 de fevereiro. E para aqueles que estão na cidade de Kiev, sugere-se que os cidadãos sigam as diretrizes das autoridades ucranianas. O recado principal é não sair de casa, evitar estradas e lugares de conflito. Já os indivíduos que estão na porção leste da Ucrânia e não podem viajar por meios próprios ou com segurança, a orientação é ir até Kiev e contatar a Embaixada Brasileira assim que possível por telefone. Por fim, a Embaixada diz que brasileiros que não puderem deixar o país de todo modo seguro devem procurar um local seguro para que possam se abrigar no momento, longe de bases militares e instalações responsáveis pelo fornecimento de energia ou internet. Quarta e última notícia que eu acho importante. Pais são separados de bebês enquanto Hong Kong mantém política de Covid-0. Telas de celular separam um casal de sua filha de 11 meses em Hong Kong, desde o início da semana, dia 21 de fevereiro. O motivo da proibição chinesa de contato entre pacientes com Covid-19 e suas famílias imediatas que não testaram positivo. O motivo é a proibição chinesa de contato entre pacientes com Covid-19 e suas famílias imediatas que não tiveram teste positivo para Covid. Em uma rígida restrição das autoridades locais em nome de uma política classificada como Covid-0, na quinta e mais grave onda da pandemia. Importante deixar claro que em todo o território autônomo localizado no sudeste da China não há lockdown decretado. As autoridades também implementaram testes obrigatórios em massa em seus mais de 7 milhões de habitantes, gerando pânico à medida em que casos positivos sejam identificados. Mais e mais famílias podem ser separadas com crianças colocadas em isolamento. De acordo com a política de Hong Kong, esta criança citada só pode voltar a ter contato com seus pais se o teste der negativo sete dias após a admissão no hospital, que foi nessa segunda-feira, dia 21 de fevereiro. Por quase dois anos Hong Kong manteve quarentenas rigorosas e esforços para rastreamento e isolamento de casos positivos, colocando a cidade comparativamente livre. Entretanto, essas medidas não parecem mais suficientes diante dessa nova onda de Covid. A título de comparação, Hong Kong registrou cerca de cinco vezes mais casos nas últimas três semanas do que em toda a pandemia iniciada nos últimos 24 meses. O recorde na última quarta-feira, dia 23 de fevereiro, em que a cidade registrou 8.674 novos casos na sua grande maioria da nova variante Ômicron. Em uma tentativa de manter Hong Kong estritamente alinhada com a sua estratégia de Covid-0, a China anunciou na semana passada que enviará especialistas em saúde e suprimentos médicos para Hong Kong e auxílio na construção de novas instalações hospitalares. Muito obrigado a todos. Esse foi mais um vídeo do nosso vídeo podcast Daniel Toledo Lê. Vamos até o próximo, vamos selecionar mais notícias, vamos condensar essas notícias que eu acho que são mais importantes e vamos publicando aqui pra vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.